Fala minha galera concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações, tudo de graça e 0800 para você, tá legal? É só se inscrever e aí você faz com que o canal realmente cresça e a gente consiga levar mais e mais conteúdos para quem de fato precisa, tá legal? Conte comigo, se eu estiver falhando alguma coisa, coloque aqui na descrição do vídeo do YouTube, eu vou deixar aqui minha rede social, diego.tomazetto, tá legal? Se quiser deixar alguma sugestão, eu estou às suas ordens. Ele tem uma série de sugestões de vocês, seguidores, e com certeza absoluta eu trarei soluções barra vídeos para todas as demandas que eu receber. Tá tudo anotadinho, meu caderninho aqui, o caderninho tá tudo anotado e podem ficar tranquilos que todos serão atendidos sem exceção. O foco é dar atendimento, é mostrar para você que você tem um canal cujo porta-voz está aqui para te ajudar e para poder realmente mostrar o caminho da aprovação em concurso público. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai fazer um vídeo motivacional, tá legal? É uma motivação barra entendimento do que um servidor público faz, tá legal? E hoje eu vou falar sobre isso aqui, tá vendo aqui meu crachá? Pois é, hoje eu vou falar da rotina e de todo o processo, lógico, de maneira super resumida, que me levaram a me tornar um analista administrativo, tá legal? Bom, galera, então o que acontece? Alguns já viram aqui a minha história, quem não viu eu recomendo que possam dar uma olhada, é um vídeo bem longo, são quase 55 minutos, se eu não me engano, no qual realmente eu conto toda a minha história de 7 anos de estudos para concursos, tá? Então o que acontece? Só para vocês entenderem. Dia 12 de novembro saiu o resultado final do concurso, tá? E logo após, dia 8 de dezembro, meu aniversário inclusive, olha como é que são, né, olha como é que o destino te traz esse tipo de coincidência, né? Dia 8 de dezembro foi a homologação do concurso, então meu aniversário ano passado foi justamente para comemorar a homologação de um concurso que eu corri atrás pra caramba, que eu estudei pra caramba, né, que eu fiquei em cima em todas as fases, tanto na objetiva quanto na discursiva, quanto na prova de títulos, tá certo? Enfim, e dia 23 de dezembro, vocês terem uma ideia, a revéspera do Natal, eu estava dentro de um ônibus indo para o Rio de Janeiro, e aí eu recebo um e-mail, né, do Conselho Federal de Química informando, né, sobre a questão da pretensão em assumir o cargo público. Porque aí eu tinha um prazo, eu não lembro na época qual era o que eles colocaram, né, mas eu tinha um prazo pra responder, né, e dentro do ônibus mesmo eu já dei a resposta por e-mail informando que eu tinha total interesse em assumir a vaga, né? Então eu fiquei em Florianópolis até o dia 7 de janeiro, tá legal? E aí, né, finalizei tudo lá, dia 10 eu vim pra Brasília, né, viajei dia 10, viajei dia 11, dia 12, 9 horas da manhã eu estava entregando o documento, tá legal? Deu tudo certo, entreguei os documentos e dia 24 foi o meu início no Conselho Federal de Química, tá? Só que ainda assim eu tive um problema aí, acabei descobrindo, por acaso, porque o Conselho solicitou, eu acabei descobrindo que eu estava, né, com Covid-19, sem qualquer sintoma. Então eu acabei ficando três dias ainda afastado e realmente eu só comecei a minha atividade no dia 27, tá legal? Bom, galera, o que que acontece, né? Quando a gente recebe a notícia, né, da aprovação e tudo, aí surge aquela dúvida, né? Tá legal, ah, bacana e tal, fiquei feliz, né, festa e tal, tá legal. E aí, e depois, o que que vai acontecer, né, onde eu seria alocado, o que que eu vou fazer? Porque assim, tá, beleza, o salário é muito bom, 5 dias, pô, maravilha, né, você fica todo feliz e tal, mas o que que eu vou fazer dentro do Conselho Federal de Química? Essa é a pergunta do milhão, né, que vocês ficam se perguntando, né, tipo, ah, legal e tal, mas o que que eu vou fazer lá dentro depois, né, como é que vai ser, vai ter treinamento, não vai, vou me largar lá, enfim, como é que funciona isso? Então assim, o que que acontece, galera? Lá no Conselho, especificamente, tem algumas áreas as quais o analista poderia, né, ser alocado. Então você tem a área de processo, a área financeira, a área administrativa, que é o coração, né, do Conselho, né, especialmente por conta da gestão das licitações, contratos, pregões, enfim, uma série de outras atividades, questão de gestão de material, obras eventuais que acontecem, enfim, né, então é o coração do CFK área administrativa. Só que eu acabei, né, eu não sei exatamente qual foi o critério, né, mas foi, só pra vocês entenderem, né, a gente receber um e-mail solicitando que fosse enviado um currículo atualizado, né, contendo aí todas as experiências pessoais, né, acadêmicas, né, profissionais, pra que o Conselho pudesse dizer aonde que a gente poderia estar sendo alocado. E eu acabei entrando no setor de controladoria. Primeira pergunta que vem à mente, Diego, qual era a sua experiência com controladoria? Zero, tá? Pra não dizer que eu não tinha nada, 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 eu estava na época estudando para tribunais de contas, fiz TCE Amazonas, fiz TCDF, TCE Rio de Janeiro, tá certo? Só que isso, na verdade, não entrou no currículo, não vou colocar no currículo, ah, eu sou estudante de concurso de tribunal, não tem como, né, ou eu tenho formação acadêmica ou eu tenho formação profissional, não tem jeito, nenhuma das duas abarcava, né, esse conceito, na verdade, não só eu, como meus outros dois colegas também não tinham experiência no setor. Aí vem a grande pergunta do milhão, eu nunca trabalhei com controle, o que vai acontecer comigo? Porque eu preciso produzir, eu preciso, né, entregar, né, tem resultado, tem neto, sempre tem, não adianta, esse negócio de, ah, serviço público é molezinho, bicho, não existe isso, tá? Então, assim, você tem que realmente trabalhar em prol do interesse público. Aí, beleza, o que aconteceu contigo? Então, vamos lá, primeira coisa, calma, tá? Eu tive treinamento, né, especialmente no tocante, há licitações e contratos, então, por isso que, ah, eu tô estudando 14, 133, 8666, tá aí, meu amigo, se eu não soubesse, né, o que ditava a lei, pelo menos nos seus aspectos gerais, né, logicamente que no treinamento a gente adentrou, né, inclusive em casos práticos de contratação por meio das leis de licitação, tá certo? Mas você tem que ter um conhecimento prévio, senão você chega lá, você fica perdido. Então, se você não tivesse, teria que correr atrás, ler em casa, mais um motivo pra você se preparar bem pra concurso, não só pra passar, mas também pra você poder trabalhar no órgão, né. Então, você também tem acompanhamento do gestor, graças a Deus eu fui super bem assessorado, né. E outra coisa, galera, é assim, ó, força de vontade, tá, você tem que demonstrar interesse e você também buscar conhecimento. O setor de controladoria, ele demanda muita leitura, né, leitura de normativo, né, instituições normativas, portaria, jurisprudência de TCO, inclusive a jurisprudência de TCO a gente assina lá, é totalmente de graça, você entra no TCO, coloca teu e-mail, você recebe todos os informativos, né, porque a gente precisa estar sempre atualizado, isso é um grande desafio, tá. Enfim, galera, tendo isso em mente, você consegue, né, aí depois na prática você vai vendo como é que funciona, começam a chegar as demandas, a gente trabalha com consultorias, né, a gente trabalha com portariz, com minutas, né, fazemos análise de risco, né, tem a questão de controles internos, tá certo. E, logicamente, isso tudo, né, acaba desaguando na questão da conformidade com a lei, ou seja, você tem a lei, você tem o que é efetivamente colocado em prática e aí você vai fazer o casamento. Sabe o que é a chave de auditoria? Justamente isso. Você compara o que está na lei com o que é praticado. Se você verificar alguma não conformidade, você vai colocar lá, não é a chave de auditoria, mas você vai colocar algumas observações, né, por meio de notas técnicas, de notas de conformidade, enfim, tá, a gente vai colocar lá as anotações e aí a gente passa, né, para a área demandante de maneira que eles recebam o que? Recomendações, sugestões, possibilidades. A gente não determina nada. A área de controle, então, somente mostra qual é a orientação para o caso em questão. É isso que a gente faz, tá legal? Não tem nada de mais. É interessante, né, porque você acaba, de uma certa maneira, assessorando a área para que ela consiga colocar, né, execuções, né, que são previstas, né, em prática, né, especialmente, né, enfim, o coração do negócio, não tem jeito, né, galera, a gente lida com orçamento, a gente está lidando com o processo solicitatório, né, então você tem modalidades, tipos, ainda mais essa questão, esse desafio, né, você sai de uma 8666, vem para 14133, então, assim, é um negócio complicado, né, e até hoje, assim, ainda está um pouco, não só o meu órgão, tá, galera, mas, assim, a administração pública, em geral, ainda está um pouco perdida, né, ainda faltam alguns ajustes para que, efetivamente, as coisas entrem, né, nos trilhos e a gente possa, efetivamente, eu só usar a 14133, tá legal? Enfim, galera, a vantagem disso tudo, né, do que a gente trabalha, a gente enxerga o todo, a gente consegue saber um pouquinho de cada área, a gente consegue dar o suporte, a gente pode proporcionar um serviço de qualidade, né, tudo que vocês veem no próprio sítio, né, do conselho, são frutos, né, lá do nosso trabalho de controle, né, questão de relatório de gestão, é, questão das contratações, enfim, né, os relatórios de gestão, eles são divididos por trimestre, então é bem legal, né, fora outros relatórios que são de outras áreas, relatório de auditoria, isso tudo é público, tá, galera, eu não estou passando nada que é confidencial, você vai entrar lá no site do CFQ, você bota dados abertos, você vê um monte de coisa lá, até porque a ideia é aquela questão da transparência, contabilidade, controle social, enfim, então a gente trabalha, né, junto às áreas demandantes para proporcionar esse serviço de forma que a gente consiga estar conforme, né, e eventualmente se houver um TCU da vida, né, qualquer órgão de controle que queira entender como é que são os processos, eles vão ver que a gente está dando os devidos andamentos, né, de forma a estar tudo conforme a lei, esse é o nosso trabalho, tá bom? Então, galera, é basicamente isso, tá, assim, o que eu sempre falo, né, cara, é muito sacrifício, é, você renuncia muito, né, final de semana, feriado, filho pequeno, você tem que estudar com o menino do lado, a esposa quer sair, nem sempre dá para sair, tá legal, mas é aquilo, né, eu volto a dizer, cinco dígitos, né, eu tenho status 01, né, porque eu fui o primeiro colocado nesse concurso para o cargo que demandou, que foi a maior concorrência, né, dentro do conselho, então realmente foi muito desafiador, né, enfim, então assim, a gente percebe que vale a pena, né, você tem um bom ambiente de trabalho, inclusive no dia 12, né, quando eu recebi o resultado final, isso aconteceu seis horas da manhã, né, e minha esposa ainda estava trabalhando, enfermeira estava saindo de plantão, aí eu acabei fazendo uma surpresa, fui até o local de trabalho, ela olhou, o que está acontecendo aqui e tal, começou a ficar preocupada, e aí, o que deu e tal, falei, não, amor, vim dizer, né, que você é casada com o número um para analista administrativo de um conselho maravilhoso, eu consegui, né, chegar ao objetivo de estar, né, como concursado de nível superior com uma excelente remuneração, fora todos os benefícios que a gente tem lá, que são benefícios padrões, mas você vê que é um benefício bem recheado, vamos dizer assim, né, a questão de vale transporte, vale refeição, vale alimentação, data base, tá, a questão do FGTS, né, porque a gente é seletista, né, a questão do auxílio saúde também é maravilhoso, né, a gente consegue ter a cobertura, tanto para mim, quanto para minha esposa, quanto meu filhinho pequeno, então assim, realmente vale a pena, né, a questão de oportunidade de crescimento, né, você poder, quem sabe, no futuro assumir um cargo de chefia, né, o conselho tem sempre se reestruturado, então assim, a gente percebe, né, que eles querem efetivamente aproveitar, né, as pessoas que realmente querem agregar, a questão de plano de carreira, que é um plano maravilhoso, se você entrar no site, vocês vão ver que o plano de carreira é sensacional, você pode chegar a remunerações maravilhosas, lógico que isso demanda muito tempo, né, mas enfim, você tem esse plano de carreira, isso que é mais importante, e fora que o conselho está sempre melhorando, né, a gestão está sempre preocupada, né, com o funcionário, enfim, com a sociedade, tá assim, é aquilo, né, cara, a gente estuda, 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 corre atrás e a gente acaba tendo um presente maravilhoso, né, morar numa cidade que eu sempre quis, que é Brasília, então enfim, galera, eu queria trazer isso pra vocês, não só a minha rotina, se vocês quiserem saber, de repente alguma coisa que não ficou muito clara, né, conversem comigo, mas também essa questão, né, da sensação de você passar, de você ter um outro status, as pessoas olharam pra você de uma maneira diferente, né, não só lá dentro do trabalho, como também amigos, colegas, galera da rede social, que acabam enxergando o teu sucesso, cara, é muito legal, não tem preço não, né, e fora o fato de eu poder, né, acho que o mais importante é poder proporcionar pra minha família, né, mostrar que dentro dela existe um exemplo de uma pessoa que lutou, que batalhou honestamente e licitamente, né, em prol, né, de uma conquista de um cargo público, é tudo meritocracia e com certeza eu consegui, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano normal, reprovei pra caramba, apanhei pra caramba, teve prova que nem o mínimo eu consegui, teve prova que eu não tive discursiva corrigida, mas tô aqui, feliz, porque eu não desisti, eu fiz o que deveria ser feito e eu consegui no momento certo, no dia do meu aniversário, a homologação do concurso. É bom, ruim ou excelente? Então, é isso que eu quero deixar pra vocês, essa mensagem de otimismo, de força de vontade, cara, responsabilidade, comprometimento, tá, segue no propósito, eu sei que é difícil pra caramba, entendeu, mas segue no propósito, se você estiver aí chateado, pega esse vídeo e vê 400 vezes, que é o que eu fazia, alguns vídeos eu escolhi quando eu tava meio chateado, olhava, falava, não, cara, vambora, vambora, faz sentido, vai dar certo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, contem comigo, canal Dicas do Tomazetto, tamo junto, valeu, um abraço, fui!